Aí A galera tem essa coisa de dizer tipo Ah, aquela base de forró estilo aviões, estilo Wesley Safadão Faz aquela base, toca aquela base E isso torna-se uma coisa concreta Como se essa base fosse feita especificamente pra esse estilo Do qual eu tô falando Que é esse novo forró aí, estilo Shang de avião e Wesley Safadão A base que eu tô falando é essa, né? Mas é sempre legal, antes de você ficar concretizando uma coisa É sempre legal você dar uma pesquisada nas fontes Da onde essa base, no caso, da onde ela veio Eu posso até estar errado, mas por as coisas que eu vi e ouvi por aí Posso ser que eu esteja certo, né? Então vocês vão entender do que eu tô falando Vê só Eu vou soltar aqui esse vídeo É até do Danilo, guitarrista da Solange Que tocou no aviões também Depois, Danilo, depois você me paga uma coisa aí Pra eu estar divulgando teu trabalho, beleza? Então se liga aí nessa base aqui, ó Beleza, então aqui você tem essa base que eu falei, né? Aí você vem aqui nessa música do Luiz Caldas Música bem antiga, bem clássica também Aja Amor E escuta a guitarra, saquem aí Então você tem isso aqui, ó Beleza, tá um pouquinho rápido, né? Agora vamos diminuir a velocidade dessa elevada Música Isso te lembra alguma coisa ou não? Aí você vem no mesmo artista, Luiz Caldas O que é que essa nega tem? Se liga aí nessa elevada Música Beleza, aí você tem isso aqui, né? Música Isso te lembra alguma coisa ou não? Então você pega aí Luiz Caldas Que é da década de 80, 90 Essas músicas que ele gravou são dessa época E já existia essas levadas aí do forró Que vocês falam, né? Nessa época Ele fala, né? Que ele é o pai do Axé Music Ou seja, todo esse movimento começou a partir dele, né? Essas levadas de percussão Com esses ritmos aí, né? Essa levada de guitarra Como eu falei, eu posso estar errado Não sei bem ao certo Se começou a partir dele Possa ser que venha de alguma coisa anterior A essas músicas dele, né? Mas se você parar pra prestar atenção Essas levadas Principalmente essas de guitarra, né? Música São levadas percussivas Que se assemelham bastante com essas levadas do Axé Tipo Luiz Caldas Por exemplo, você pega isso aqui, ó É uma levada percussiva É isso aqui, ó Sendo que na guitarra Eu sempre costumo até ensinar As pessoas que têm dificuldade Pra fazer essa levada Eu digo, ó Pensa em uma percussão, né? Você tem o bumbo E a caixa Por exemplo O bumbo vai ser A nota abafada Que você vai tocar aqui Ghost notes O pessoal chama E a caixa, né? Vai ser a nota pressionada Então fica, ó E outro ponto também Que a galera costuma associar bastante É o forró Esse novo forró É o timbre Ah, o timbre de forró Como é que faz aquele timbre de forró? Qual pedaleiro eu consigo extrair aquele timbre de forró? Esse timbre de forró que eu tô falando É esse som estalado, né? Música E eu sempre falo Cara, isso aí não é timbre de forró Os guitarristas A maioria dos guitarristas Eles usam bastante esse timbre Mas não é com... Tipo assim Ele não veio do forró O forró não deu origem a esse timbre Como eu falei Isso aqui é timbre de guitarra Stratocaster Ou... Stratocaster Falando bonito, né? Os mestres da Strato Eric Clapton Steve Ray Vaughan Eric Johnson Os caras já usavam esse timbre aí Há décadas atrás Dessas bandas aí Quando elas vieram surgir, cara A Strato já era explorada Há milhares de anos atrás, né? Sendo que lá os caras usavam muito Tipo, o captador do braço, né? Pra tocar blues Steve Ray Vaughan Algumas vezes eles usavam O captador meio e braço Que é a posição que gera Esse Timbre estaladão, né? Do forró Então, tipo Deixem dessa paranoia De tipo, timbre de forró Claro É legal pra você associar, né? Mas o forró não deu origem a esse timbre Sabe? É a mesma coisa dessa base aí Como vocês acabaram de ver Você vê aí que no tempo do Luiz Caldas, né? Toda essa levada de percussão Essa coisa do axé music Já existia esse tipo de levada Então os caras apenas deram uma evoluída Você vê muitos guitarristas de forró hoje Eles não mantêm essa coisa retinha, né? Eles colocam muitas variações Que é a tendência A gente tem um instrumento ali A gente vive em épocas Por exemplo, há 20 anos atrás A base dessas coisas do axé, né? E tal Era a coisa mais reta Como eu mostrei aqui Hoje nós já estamos em outra época Então qualquer instrumento A tendência é evoluir, né? Então geralmente como eu estava falando Os guitarristas hoje Eles não mantêm essa base retinha Eles colocam vários efeitos Variam muito a questão rítmica, né? Mas a origem, a fonte Como vocês puderam ver Veio dessas coisas aí Percussivas Axé music e tal Beleza? Então como eu falei Eu posso estar errado Não sei se eu estou certo, né? Mas por as coisas aqui Que eu ouvi Deu a entender que Essa levada Esse ritmo Veio aí Da coisa do axé music Do Luiz Caldas, beleza? Então redes sociais aqui em cima Eu acho que vai caber Aquele like ali abaixo Se gostou E aquilo de sempre Se você é novo aqui Gostou dos vídeos Assistiu bastante coisa aí Você vai ali abaixo Se inscreve no canal Que isso ajuda bastante No crescimento aqui do canal, beleza? Galera, mais uma vez Muito obrigado mesmo Por atenção Até o próximo vídeo Valeu Forte abraço